Música Nós entendemos que o segundo congresso da central da SESP Comunidade será um marco. Um marco neste momento, o congresso vai estar sendo realizado no início de junho. E acredito que até lá temos que dar uma resposta muito mais forte à classe, para a classe e para o enfrentamento contra o governo. E nós, petroleiros, estamos fazendo o maior esforço de levar o maior número de petroleiros presente. Eu acho que assim deve ser as demais outras categorias. Nós achamos fundamental, hoje nós achamos que a SESP Comunidade é um polo aglutinador daqueles que podem lutar. Nós queremos fazer uma chamada a todos os setores que venham, nem que seja como observador, reivindiquem participar do congresso como observador ou convidado, porque para nós será fundamental a realização do segundo congresso da SESP Comunidade que ocorre no meio de junho.